Aqueles golos, mano... Porque nós... Não vou comentar, vá. Próximo jogo... Não, é verdade. E não há desculpas. É verdade. Nós não podemos ter aquelas oportunidades todas e não dar gol. É que... Nós marcámos quatro golos, mas podíamos ter marcado para a i8. Buguei. Buguei. Ok, estou. Ah... E o Néstimo? Bora, equipa. Ué, mais uma vitória. Já, é mesmo. Jogamos sempre, vem cá... Isto é para quê? Para a divisão 1? Depende, sim. Já jogamos, já jogamos. Não... Isto é porque é para a divisão 1. Estamos na divisão 2. Ah... Ah... O que é que mandou você dar? Foi o Borges, foi o Borges, foi o Borges, foi o Borges, foi o Borges... Eu estava à entrada área, cheio de espaço, o Borges mandou a chutar. Não há desculpa. Passava que a bola ia para mim. Estás a pensar muito à mala então. Que ainda acorde. Eu não vim a Martí, estás no meio? Finesse? Jesus! O que é que tu fizeste? Triangle, um toque no triangle. Pronto, mano, não era triangle, era X. Era R1, X. Não, não, é um... Não, não, é um... Espera aí, vai defender. Fudeu... Vamos. Ô bós, par defender de mal! Eu defendo tão bem, eu sou o Jota a defender. Por que o Jota não defende? São os mecs. Não, não, não. Para lá para um outro vez. Eu gosto de ouvir. Anda, anda, anda! Era para ti? Não, mas era X. Não era triangle. Qual X? Eu não dava. Estava o gajo à frente. Tinha de ser para o espaço. Eu não dava no X. Olha, vês? Tu estás-me a ensinar a fazer passos. Falhos dos passos todos. Mano, cala a boca! Só tens de fazer X ou... Eu queria que tivesse tivesse o mesmo passo que eu. Não. Ei, olha lá. Tens de ser com dois, só tem dois metros, o tigre. Não vejo nada se tivesse este passo. Eu tenho zero pontos para ir ser no passo. Por isso... Mas sou médio? Uhum. Não, sou ponta de lança. Não, mas eu não ganho mais espaço do que tu. Não, mas eu não ganho mais espaço do que tu. Oh puto fogo! Eu sei, eu sei que foi uma merda, mano. Foi uma merda. Por que tal não jogaste a fazer isso? Não, 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 não. 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 Os outros jogos não fizemos. Não, não. Hã? Ah, Boris, cala-te. Vamos ver o Capitão Tercito. Não, não. Pronto. Olha que não faço mesmo. Ué, caralho sabes? Não sei. Não sei. Não estás fazendo? Não sabes como fazer. Não sei fazer. Não sei fazer e como fazer. Não sei. Bora. Não sei. Oh, Boris. Mais um, Boris. Mais um. É, pá. Tem calma. Eu tinha um central à frente. Exato. Por isso chutaste contra ele. Olha, tá bem. Dizeste tudo. Dizeste tudo. Mano, eu tinha um central à frente. Tinha de chutar contra ele e ver o que é que acontecia. É isso? É assim? Ponta de lança. Recebe a bola. Tem um central à frente. Ok, acho que vou chutar contra ele. Ele está à frente. Eu tenho 99 da realidade. Pai não. Nem de cair. Estico... Olha lá, passa a bola, pá. Estás a jogar mal agora. Já, já, já vais levar aqui da pá. Do grupo. Bora lá, bora lá. Pá, não é porque estávamos a jogar... A perder da ejército. Vamos jogar mal agora. Tivemos sempre a jogar bem. Bem. Ai, ai, ai. Não, não é muito para se falhar, pá. Bem, 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 bem. Boa. Se estivermos assim, vamos ganhar o jogo. Por favor, já guarda as redes na segunda parte. Ai, que não é quase. Bem, oh. Desgaste... Ah. Tu queres ver que eu desgaste a mesma cor que nós? Fica abrado. Com os deles. Olha, isso é uma senhora. Boa. Diz, Borges. Estás a falar entre dentes, fala como uma pessoa normal. Fala, vai. Isso foi nerfado. Mano. Por que é que disseste isso em segredo, pô? Tipo, isso foi nerfado, mano. Não sei, não sei, não sei, não sei. Continua então. Bem? Aqui? Aqui? Só tens uma funcada. Estás sustentado. Ok. Quem jogou bem? O Moros. Então ele passou bem, mano. Tem de ganhar as bolas todas, não só. Ele caiu numa bola. Isto é que não sei o que foi. Isso é para trás? Vai para a guarda-redes. Com isso. 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 Em volta. Com isso. Para lá. Para a frente. Para a frente é que é caminho. Ah, mano. Isso bem. Se a primeira é que não occurred. Oh, não dá para se... não dá para... já sei o que é que eu te vou fazer, vós, para te castigar. Mais um bocadinho para o lateral para ver se acordas. Ele não está a jogar assim. Amores! O teu Bernardo Silva levou um upgrade. Já sabe, já sabe. Para de gritar. Eu já sabia, já sabia. Já me tinha dito. E não usas? Não. De certeza. Ele adora-o. É que tu fizeste minhas mudanças na equipa. A tua agora já não sei muito bem como é que é. O Orzic, já que metade da tua equipa é uma merda. Fala o homem que tem... queria o ETERRA. O Orzic não sei não, se eu contei com ele, não é? Ai, ai... Não, isto é isto. Fala, deve ser de um dia pensar que era bom só que os outros disseram para fazer. Ah... Mas um titio é muito bom, mano. É... Fazer croquete. O Borges não é bom? É. Muito bom. Então? O Palmeccan é que pronto, não é? Se tivesse mais... Mais pace é que era, mas não. Nem pace, olha. Não é pace. 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 O Palmeccan é... tem mais pace que o... Com o Titi, não é, pelo pace. Deve estar a jogar muito bem, mano. Porra. Só que ele não tem aceleração. Parece bem mais lento. Ah, mano. Foi... Não é o central. É que... Nós temos dois jogos de proclubs bons. Depois é começar a falar de outras bostas. Começar a perder tudo. Perder sempre a bola. E depois quando estamos a perder 5-0. Olha, isto é o último. Exato. Mano... Porquê que não jogamos... Aí... A equipa... A equipa está mal, não vamos arriscar, não? A equipa não está mal. Tu é que estás mal. Então por isso é que eu vou sair ao burro. Não. Vais passar a estar bem. Não. Bora. 9 mergulhos. 9 mergulhos. As redes funcionam. E além disso o jogo está contra. Neste... Por exemplo, tu estavas ali isolado e remataste com o pesqueiro. O remato foi uma caca. E podia perfeitamente ser gol. E o redes funcionam. Martins, que consta... Martins, que consta se o Rodrigo Zadeus chega? Oh. Hã? Não é, não é? Mete. Vai, levanta-te. O que é isso? Gordo merda. Gordo... Eu não vou... 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 Não vou... Ah, puto... Como é que o meu remato não entra? Vai se afagou? Olha o handicap, mano. Mano, peçam a bola também. Tenho de ser sempre a VIP. Porto, vamos pedir a bola. Não, não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Já não spammar é gay, bora. Ui, o vos para de carregar no xis. Spamá. 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 Vai para o botão. Olha o botão. Ah, que merda, que merda, que merda, que merda, que merda. Ah, puto, foi bem bem jogado. Foi, foi. Eu é que não fui. Não, puto. Eu estraguei a jogada, mas tu a jogaste bem. Eu a joguei bem, sem querer, porque eu estava a spamá xis. Daqui a passagem. O cúmulo da crencíssima. Mete o tratecante e vamos ganhar isto. Boa voz. O que é isto? Olha ali foi aqui. Está calado, puto. Está calado. Nem foi muito longe. Hã? Boa, cara. Ai, oita. Como é que isto não é? Não, não, não. O que é isto? Não, foi bom. Estamos a jogar. Vai, pessoal. Pessoal. Eu passei. Pá, eu devia ter chutado. É que... Eu agora fiquei com aquele na cabeça. É quando estás aí? Chutas sempre. E estou-me a controlar. Mas nem devia. Porque é mesmo para eu chutar. Se resulta. É muito bom neste cheiro. Pfff. 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 Não, não. Pfff. 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 Mano, eu tenho que querer. Ele fizeste chapéu de propósito, certo? Mas... O quê? Mas há pessoas que fazem chapéu sem querer? O que é isto, mano? O que é isto, mano? Aparecem-se no mundo. Por... assim... Prova-nos... Senhora Tátima, é o quê? Para, para, para... 3 para 2, 3... Oh, Borges! Oh, Borges! Mano, para ainda de parvalhar, puto! Assim não tem piada nenhuma, mano! Por favor! O que é isso? ...não... ...não... Bora, 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 bora! Bora, pessoal! Já vem, menino! Já que você não doa, já não! Aqui, curto, curto! Faz o... Faz... Faz... O que é que eu vou fazer? 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 Eu vou matá-lo! Isso é que eu vou fazer! Ai, não consegui! Mano, é o pior ponta de lança da história! O gajo vai ficar na história como o pior de sempre! É o mesmo! Tô chucado, mano! Ai, eu tô chucado, mano!